G.I. Joe em ação Vamos lá, vamos lá Ali tem um, ali tem um Peraí, toma Aí ó, eliminei, perfeito Bora, 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 bora Corre, 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 corre Ali tem um carno, toma essa carno Vamos aqui pra dentro, vamos se juntar a galera Esquadrão, bora, bora, bora Nossa, atrás, atrás, atrás Nossa, tem um pter aqui E eu faleci G.I. Joe em ação Novamente, bora Vamos lá, vamos lá, é ali Tá, tem uns piteiras ali Beleza, deixa eu entrar mais pra dentro Aqui, é melhor ficar por aqui A sombrinha do menino Tá ali Aí ó, ele vai cair Quase caiu Deixa que eu te salvo, amigo Toma, aí ó Mais tiro, mais Caraca, são dois, gente, são dois Ah, eu não consegui Não vou dar conta Me salva Bora, vamos lá, vamos lá Ali passou um, beleza Deixa ele ir Calma, a gente tem que ter uma mira boa Ali ó, peraí Toma Ah, não pegou Mas não tem problema Dá pra subir aqui? Não dá E aí, amigão Vamos lá, vamos lá Caraca, tá cheio de dinossauro Ih, rapaz, que barulho foi esse? Eu acho que é um dinossauro grande Ih, sou que eu tenho alguma coisa atrás de mim Não, me salvaram Obrigado Valeu Vamos lá, vamos lá Tem que olhar por cima também aqui Sabia Olha só Acro Tem acro aqui Olha o cara não vindo Olê Toma Ah, vai fugir? Vai fugir? Tô indo embora agora Fujão Olha o outro cara não vindo aqui Ah, não Tomei veneno Corre, corre Ai, tô perdido Não 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 Ah Outra vez? Hora do show Taca fogo Toma Vai pra lá Vamos atrás desse carne Ah, ele tá comendo Come aí, carne Come, come, come 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 fogo, amigão Come fogo Aí, ó Perfeito Aqui é o caçador de carnos Pode vir outro Que isso O cara tá tirando em mim Que isso Sou teu amigo O cara tá tirando em mim, velho Ali, ó Vamos salvar Eu sei que ele vai pegar Ah, vai pegar Calma Toma dois fogos aí Dois foguinhos Ah, vai fugir? Olha, ele tá fugindo ali, ó Não vai fugir, não Vai fugir, não Peraí, calma Ah, acertei? Não Nossa Passou um carne aqui, velho Loucaço Ele tá fugindo Não vai fugir, carne Aqui é caçador de carne Vem aqui Nossa, dois carnos passaram Não só carne também, né Mas um acro Aí já era Beleza Eliminamos Olha ali, todo mundo ali no meio Ah Eu já era Sou o que? Ah, ali tá o bolinho Ali tá o bolinho Toma Vai pegar alguém Pegou? Aí, derrubaram Toma Peguei Aí, ó Já era Já era Eliminado Muito bom Vamos lá Vamos recarregar um pouquinho aqui Recarregado Toma Ah, volta aqui Aí, eliminado Toma essa Bora Bora, 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 bora Subi por aqui Ele tá fugindo Tem um acro Corre, corre, corre Acro Vai, vai, vai Ah, não, não Ah Quase pegou Ali tá ele Toma essa Vai, vai, vai Corre, corre Olha o carno aqui Toma essa, carno Toma, toma Toma, toma Toma Calma aqui O acro tá aqui em volta ainda Ah Tá preso aí Já era, meu amigão Já era Nossa, passou dois aqui, velho Deu até medo agora Vamos lá Vamos recarregar a nossa arma principal Aí Olha só Vem, filho Toma Ah, quase, quase Quase Nossa Preciso de vida Preciso de vida Aí, ó Boa Calma Toma Não pegou, velho É que eliminaram ele na hora Cara Tá uma loucura aqui Eu nem sei o que tá acontecendo Toma Peguei Ah, peguei E eliminei também Ah, tô com veneno Não Outra vez Já tô ouvindo tiro É por aqui Vamos lá Vamos caçar eles Vamos subir aqui, ó Aqui Aí Eles tão pra cá Bora Devem estar dentro daquela Instalação gigante ali Com certeza Vamos lá E aí, carninho touro Opa Aqui, aqui Ali tá ele, ó Ele acha que tá escondido Mas não tá, amigão Mas não tá Toma 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 Ah, não consegui morder ele Ah, socorro Ele tá atrás de mim Socorro Vergonha Bora, 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 bora Ali Vai tomar uma mordida Toma Foi levado, velho Boa Vamos comer aqui Recuperar um pouquinho Espera Tá lá fora o tiroteio Enquanto isso o pessoal tá aqui Reagrupando, né Pra depois atacar Partiu, bora Ali, ó Tiroteio ali Vamos, ó Tá todo mundo indo pra cima Vamos atrás O cara passou um pulando aqui Ih, pegaram ele já Perfeito Opa Ah, tá atrás aqui Ah, vem aqui Toma essa Toma Toma essa Toma essa Toma essa Mais um pouco Ah, volta aqui Toma Eita, como? Impossível Ah, foi pego É karma, amigão É karma Vamos lá, vamos lá É por aqui Já tô ouvindo mais tiro Eita, chegou os carnotauras Fizeram salsicha do cara ali Toma Toma Acertei Opa Vamos dobrar aqui Vamos dobrar Toma Ah, quase peguei ele Quase Passou perto Mas calma A gente dá uma voltinha aqui Ó Nem viu Nem viu, velho O que atingiu ele Pegou no fogo até Puta vida Tá por aqui, ó Mãe da mãe Ali Ah, é tu aqui Tá atirando em mim? Nossa Eu vou Só correndo Só correndo Toma Atropelei o cara Caraca Nossa Tava cheio de gente No meio do caminho Trágico Trágico Bora Piteirinha agora Piteirinha tem que ter Vamos só pegar e sumir O cara nem vai ver Nem vai saber o que aconteceu Calma Só tenho que achar alguém aqui Ali, ó Dá um grito também Aí, ó Aquele ali Aquele ali Aquele ali Toma Ah, vamos embora, amigão Ah Ah, consegui Toma Vamos mais uma vez Ali, ó Ah, quase, quase Calma Ah, tá atirando em mim Tá, eu tenho que recuperar um pouquinho Tem que descansar Pousamos Descansando agora Ali, ó Vai ser tu, amigo Vai ser tu Vai ser tu Toma Ué Caraca Foi invisível a mulher, velho Até deu um barulhinho Que eu tinha conseguido Ali, tá ela Ah, não Ficou não Tá aqui, ó Vamos agora, então Vamos passear Vamos passear Pode cair Não What? What the fuck? Ah, não Deixa eu só Morder ela aqui Pronto Cai em cima dela E eliminei Caraca, ela sobreviveu Uma queda gigantesca Sério Não creio Vou entrar aqui dentro E sair por aqui, ó Consegui Entalei ali Ali, ó Agora, agora, agora Nossa Também, né Eu fui de frente Olha a ideia Vamos lá Atacando terror novamente Tantou uns veneninhos aqui Só pra espalhar O medo Aqui, ó A gente aqui É tipo arqueiro Tipo arqueiro A gente é meio de longe Assim, né Não é de perto Tá, que tá se de veneno Aqui que eu botei Agora a gente finaliza Vamos finalizar Finaliza ele Finaliza ele Ué, já foi finalizado? Ah, não Tá ali, ó Agora foi finalizado Aí, ó Toma veneninho Caraca Toma Boa, time Vamos levar o cara Mordi também Esse cara não conseguiu nem chegar aqui Vamos por aqui pelo cantinho Nossa, que agressividade Mas bom, pessoal E vai ficando por aqui Então, espero que você tenha gostado Se divertido Por favor, deixe seu like Comentário Se inscreve no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço para vocês Tudo de bom Valeu Até mais E tchau Fui Tchau 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 Tchau